Ela me viu, tanto que eu me esforcei Ela sorriu, hoje eu nem me atrasei Dando a minha, era a minha, era a melhor Que bundinha, redondinha, me dançava Ela pediu, pra eslocar meu olho Ela sorriu, bem devagar eu fui seu Só queria, que todo dia fosse igual Ralaria, lavava a cozinha, roupinha, roupinha Tudo escorre, festa, um funeral Não tô cansado, mas assim que escola Como na areia da Bahia Quem me faz falta é quem não faz na bola Quem me segura se eu cair Tão noquinha, era a minha, era a melhor Tão noquinha, era a minha, era a melhor Pra ser de nada eu não vou pra escola Sem professor eu aprendi E quem faz mal é quem não vai na bola Quem me segura se eu cair E quem faz mal é quem não vai na bola